Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e Horror. Hoje gostaria de apresentar o livro Guia dos Weathermaids e Sobrevivência nas Brumas, o novo projeto da Black Feather na DMs Guild, e que serve como um guia para jogadores e mestres, apresentando e adaptando novas raças, subclasses, religiões, antecedentes, magias e muito mais, do cenário clássico para a 5ª edição de Dungeons & Dragons. Eu sei que estive ausente nas últimas semanas do canal, e que este não é exatamente o vídeo de Bloodsport que eu prometi, mas estávamos finalizando os últimos detalhes deste nosso novo livro, e nos próximos vídeos prometo retomar a nossa exploração pelas Brumas. Este é um projeto que demorou muitos anos para ficar pronto, e estamos muito orgulhosos do resultado. Este vídeo não será um review, pois não faz nenhum sentido avaliarmos nosso próprio livro, mas, tão somente uma breve apresentação e visão geral do livro e do seu conteúdo. Se você estiver interessado pelo livro, você pode obter o mesmo na DMs Guild, através dos links que deixarei na descrição do vídeo. E se vieram adquirir, por favor, digam-nos o que acharam e avariem o livro na DMs Guild. Por fim, um último aviso importante. Em todos os vídeos do meu canal, tenham o cuidado de usar imagens de produtos oficiais da Wizards, e sou um grande apreciador do trabalho de artistas que criam estas belas imagens, e ajudam a levar nossa imaginação para estas terras fantásticas e mundos imaginários. Nosso livro contém algumas imagens criadas por um dos nossos autores, Leandro Zerbinati, mas em sua grande maioria, as imagens que usamos nos livros são criadas pelo meio de inteligência artificial, ainda que posteriormente tenham sofrido edições, tratamento, composição e correções digitais por outros membros do nosso grupo. Somos um grupo de autores independentes, apaixonados pelo cenário de Ravenloft, e não dispomos do recurso para investimento em artes especificamente criadas para o nosso produto. Nossa decisão pelo uso de imagens geradas por inteligência artificial, se deu com o intuito de apresentar um produto mais completo, atrativo e imersivo para nossos leitores. Sabemos que este é um assunto polêmico, e que muitas pessoas podem optar por não adquirir o livro, ou mesmo assistir a este vídeo, por este motivo. E nós entendemos e respeitamos quem defende esta opinião. Existe uma longa discussão a ser travada ainda sobre o tema, e justamente por isso, gostaria de avisar previamente sobre a utilização deste tipo de imagens, para que vocês possam tomar a sua decisão. Preparados? Então deixe-me apresentar a vocês o Guia dos Weathermaids Sobrevivência nas Brumas. O Guia dos Weathermaids Sobrevivência nas Brumas é um projeto que levou mais de 3 anos em sua realização. Alguns anos atrás, ainda antes do anúncio do Guia de Van Richten para Ravenloft, abordei alguns dos meus colegas com uma ideia insana. Se tudo que a Wizards pretendia lançar no cenário de Ravenloft era a aventura Maldição de Strad, por que não reunir fãs apaixonados pelo cenário clássico de horror gótico de Ravenloft, e criarmos nossa própria adaptação para a 5ª edição, para lançarmos na Diem's Guild? O germe dessa ideia foi o que deu início ao nosso grupo Blackfeather, e ao livro que agora apresentamos. Ao longo de nossas conversas iniciais, fomos surpreendidos com o anúncio da Wizards of the Coast do lançamento do Guia de Van Richten para Ravenloft. Contudo, o livro lançado pela Wizards, apresentava uma total reformulação do cenário, o que nos deixou decepcionados, mas ao mesmo tempo aumentou nossa vontade de produzir um livro que adaptasse o cenário clássico de alguma forma. Ao longo do tempo, nosso projeto sofreu diversas alterações. Do nosso ambicioso projeto inicial de criar nossa própria versão do Domínios do Medo, o projeto foi transformado em um livro com opções para narradores e jogadores na criação de personagens da 5ª edição, mas totalmente integrados aos elementos do cenário clássico de Ravenloft. Assim surgiu o Guia dos Weathermei para a Sobrevivência nas Brumas, nomeado em homenagem à grande família de Mordente, que abriga importantes heróis das Terras das Brumas e combatentes das Forças das Trevas. Nosso livro se propõe a trazer de volta alguns elementos do que fazia um cenário de Ravenloft único, e ao longo de seus 10 capítulos, apresentamos 4 novas raças, com 23 sub-raças e uma variante, 13 novas sub-classes, 3 novos talentos, além de novas magias, equipamentos e itens mágicos. O livro ainda se debruça sobre 27 antecedentes, ligados aos legados de sangue das grandes famílias das Brumas, um estudo detalhado de 23 religiões das Brumas, para clérigos e homens de fé, e 16 sociedades secretas e organizações, da quais os jogadores podem fazer parte, para que seus integrantes tenham uma melhor imersão e interação com o cenário das Brumas. O livro começa com uma introdução, que ajuda novos exploradores das Brumas a se situarem no mundo sombrio de Ravenloft, onde apresentamos as premissas básicas do cenário, e falamos sobre suas raízes no horror gótico, e sua história de publicação ao longo das muitas edições. No capítulo seguinte das raças, trazemos de volta algumas opções de raças que aparecem previamente em outros produtos do cenário, mas que haviam sido esquecidas nas edições atuais de Ravenloft, como os Calibans, as Faras Sombrias, e algumas versões de humanos ligadas aos Vistani, como os Meios Vistani e os Sombrinos. Nos Calibans, por exemplo, adaptamos para a quinta edição os indivíduos que foram marcados por experimentos macabros, bruxarias e maldições, e que nasceram transformados por efeitos profanos, apresentando suas sub-raças dos Brutos, os Feraes e os Amaldiçoados. As Fadas Sombrias agora também emergem da Greta Sombria como raças jogáveis, através de bebês trocados em seus berços na calada da noite, ou objetos de barganhas sombrias, chamados de Trocadinos. Descendentes dos Vistanes, os Meios Vistanes também reapresentam esta cultura e seus mistérios para o cenário, com suas divisões em tasks, tribos e caravanas. Já os Sombrinos, são os Vistanes que foram expulsos de suas comunidades, e vivem isolados, sendo julgados pelos Vistanes e pelos demais povos de Ravenloft. Por fim, apresentamos uma visão geral, de como outras raças interagem na Terra das Brumas do cenário clássico, que se apresentava como um cenário de horror de baixa magia, e mais humanocêntrico. No capítulo sobre classes, apresentamos 13 novas sub-classes, uma para cada classe principal de D&D, e todas com ligações diretas a elementos do cenário clássico de Ravenloft. Sub-classes como o Monge da Ordem dos Guardiões, e o Paladino do Juramento das Sombras, interligam as classes diretamente a importantes sociedades secretas da Terra das Brumas, enquanto outras, como os Magos Arcanistas, adaptam antigas classes de outras edições para a 5ª edição de D&D. Há ainda algumas opções ligadas diretamente às inúmeras religiões da Terra das Brumas, como o Clérigo do Domínio das Brumas, os Anacoretas da Fé de Ezra, os Bruxos Consagrados da Fé de Hala, e o Artífice Vudan, que usa o poder dos espíritos dos Loas para criar artefatos e amuletos poderosos. As Ferramentas de Caça é um capítulo que traz itens comuns e extraordinários para equipar seus aventureiros, e os preparar para os desafios que os esperam na Terra das Brumas. Inspirado por obras como o Van Richten Arsenal, apresentamos alguns itens comuns úteis para os aventureiros, como ervas que podem anular o faro de bestas lupinas, ceras de abelha para barrar passagens de criaturas de forma gasosa por frestas ou rachaduras, ou potentes gases e efeitos alquímicos. Neste capítulo, apresentamos também armas de fogo como um importante elemento de algum dos domínios tecnologicamente mais avançados da Terra das Brumas, e também uma nova lista de itens mágicos para aventureiros, como o Cadeado Tranca Cryptas, o Anel da Reversão, ou o Caixão do Eterno Descanso. Em nosso próximo capítulo, Páreas na Sociedade, adaptamos uma regra opcional para a 5ª edição, com efeitos de rejeição social. No cenário clássico de Ravenloft, a Terra das Brumas era apresentada como um lugar menos fantástico, onde a maior parte da população era humana. O isolamento e o medo do desconhecido ajudavam a aumentar o horror e a imersão neste cenário gótico, e em edições anteriores, já haviam sido apresentadas regras sobre como refletir o medo do outro e do desconhecido nas relações sociais e em mesas de jogo. Assim como a regra opcional de honra apresentada no livro do mestre, este capítulo traz regras sobre como aplicar a rejeição social inicial que um personagem pode sofrer, por ser de uma cultura ou raça distinta em uma terra estrangeira. Esta regra opcional é apresentada como um elemento adicional para narradores em um cenário de horror, ajudando a aumentar o isolamento e paranoia dos personagens, com ajustes de bônus e penalidades em testes sociais, mas de forma alguma deve ser utilizada para reforçar qualquer tipo de discriminação em nosso mundo real, e seu uso deve ser realizado com sabedoria e anuência de todos na mesa de jogo. Ainda buscando ampliar este crime de isolamento e representar a diversidade de culturas apresentadas no cenário clássico da Terra das Brumas, nosso próximo capítulo também apresenta uma regra opcional sobre idiomas. O uso de um idioma comum e genérico pode ser até prático para efeitos narrativos, mas afasta a certo grau de realismo e imersão, além de amenizar as dificuldades e reduzir a sensação de isolamento, um fator importante para uma narrativa de horror. Neste capítulo, apresentamos as diversas linguagens e dialetos apresentados na Terra das Brumas, com sugestões de inspiração fonética e domínios onde são utilizados como linguagem primária ou secundária. No capítulo de religiões, um dos mais extensos do livro, apresentamos uma compilação de todas as religiões previamente existentes no cenário de Ravenloft, com uma apresentação completa de seus símbolos, história, mitologia, organização, sede e propagação. Ao todo, apresentamos 23 religiões da Terra das Brumas, que ajudam imensamente a criar clérigos, druidas, monges ou qualquer outro personagem que, mesmo sem poderes divinos, professe alguma fé na Terra das Brumas. Dentre as muitas religiões aqui apresentadas, estão religiões muito conhecidas dos jogadores veteranos de Ravenloft, como a Igreja de Ezra, o Culto do Senhor da Manhã, a Ordem Eterna ou a Igreja de Hala. Mas nossa lista abrange praticamente todos os cultos já mencionados na Terra das Brumas, como os Luas de Saurang, o Culto de Erlen, os Panteões de Akiri, Forfar e Rajian, ou o Sinistro Culto de Vecna em Cavitus. No próximo capítulo, apresentamos aos alventureiros algumas sociedades secretas benignas e neutras de Ravenloft, da quais os jogadores podem fazer parte, apresentando também um breve histórico, organização, hierarquia e ganchos para aventuras e missões que possam envolver os personagens desta facção. Ao todo, são 16 sociedades secretas, como os Guardiões da Pena Negra, a Sociedade Van Richten, o Círculo dos Cavaleiros da Sombra, a Palma Velada e a Mão Verde, dentre muitas outras. No capítulo Legado de Sangue, apresentamos diversos antecedentes inspirados pelas grandes famílias da Terra das Brumas, com um total de 27 novos antecedentes. Na literatura gótica, o passado raramente está morto, e sempre espreita os protagonistas, escondendo segredos macabros, crimes hediondos e maldições ancestrais. Muitas vezes, a arte gótica retrata elementos de horror através da ancestralidade, por meio de vícios, mazelas e maldições que vencem as barreiras do tempo e acompanham os descendentes de uma família, através de gerações, para um destino terrível. O cenário de Ravenloft adapta esses elementos do horror gótico, desde a sua concepção como um cenário de campanha. A caixa Realm of Terror, de 1990, já trazia uma árvore genealógica das grandes famílias das Terras das Brumas, como uma fonte de inspiração para a criação de personagens e vilões que povoam o cenário, o que foi expandido ainda durante a terceira edição do livro Legacy of Blood, que trazia regras para que os jogadores criassem personagens que eram descendentes dessas notáveis famílias das Terras das Brumas. Neste capítulo, adaptamos todas as 12 famílias apresentadas no livro Legacy of Blood, e criamos ainda mais 15 famílias, que podem servir como antecedentes para os jogadores que queiram envolver-se nesse histórico macabro e amaldiçoado, todas com um longo relato de seu passado na Terra das Brumas, e com características únicas para diferenciar seus personagens. Talvez, você esteja amaldiçoado com a sua proximidade ao mundo dos espíritos, que é partilhada pela família Weathermay, ou decida seguir os passos de seu famoso tio, o caçador de monstros Van Richten. Quem sabe, você não seja uma das criaturas animalescas criadas por Frantsek Markov, ou uma das crias amaldiçoadas do Cavalilho Gentil. Talvez, você seja um nobre decadente da família Gundar, um herdeiro da família Shimp envolvido em uma guerra sangrinta, ou um licantropo amaldiçoado da família Timothy. Por fim, no nosso último capítulo, apresentamos a magia em Ravenloft, destacando como magias de diferentes escolas como adivinhação e necromancia podem ser afetada pela Terra das Brumas, destacando o poder das maldições, e adaptando o material clássico e criando novas magias para a 5ª edição de Dungeons & Dragons. Este livro é o fruto de um longo trabalho de fãs dedicados e apaixonados pelo cenário. Embora o primeiro livro lançado pela Blackfeather tenha sido o Espaço do Medo, nosso crossover de Ravenloft e Spelljammer, Condomínios do Medo com uma temática espacial, este livro sempre foi o nosso primeiro projeto. Esperamos que este livro possa lhe ajudar em suas aventuras pelas Brumas. Quem sabe, se segredos sombrios aqui partilhados não se propagarem para um grande número de exploradores das Brumas, os poderes sombrios não conspirem para que possamos publicar outros livros semelhantes, quem sabe agora voltados para narradores que queiram explorar segredos sombrios do cenário. Os livros da Blackfeather podem ser encontrados na DMs Guild, conforme links abaixo. Assim como no canal, os livros são lançados simultaneamente em inglês e português, com o mesmo conteúdo, com a versão em português sendo significativamente mais barata para facilitar o acesso. Adoraríamos ouvir o feedback de vocês, então digam-nos o que acharam do livro nos comentários, e não se esqueçam de avaliá-lo na DMs Guild quando puderem. Em breve, retomaremos nossa exploração pelas Brumas, então inscrevam-se neste canal, ativem as notificações, e em nosso próximo vídeo, retomaremos as paragens de Bloodsport, para desvelarmos horrores indescritíveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri